Ué, eu sou o Baby Maso, eu sou o Atacar de X-Soldi, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um game que o Souto tentou cair contra a G-Solo aqui, e fica aqui o resultado do que é tentar ganhar do Baby Maso na solo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e tamo junto com o Atacar, até o próximo vídeo. X-Souto, véi. Souto é o cara do Blastoise, né, cara? Souto é o cara que joga de Blastoise. Infelizmente, Soutão, aqui você perde o ponto, você farma o ponto no Gizinho pra perder aqui, menino. Aqui não é nada de Gizas não, filhão, aqui é Baby Maso. Tá na hora do Gap, chat, tá na hora do Gap. É, peraí, eu não posso ser isso. Meu Deus, meu Deus. Temos um terrorista entre nós, chat. Qual vai ser o resultado disso aqui, eu não sei, mas temos um terrorista entre nós. Vamos dar uma olhada como é seu. O Zero Hora já terminou o Blue, temos um Zero Hora de Angle, o Shiny do outro lado. Esse jogo aqui vai ser dos Blancs, e a gente tá como? Roubando o Aldin de cima. Charmeleon! Charmeleon! Ok, somos Charmeleon, sucesso. Chegou um Froak aqui no top, já vamos baforada nele, pra ele ficar esperto, pra ele ficar esperto. Ai meu Deus, que dano. Ai! Vou pegar a cena, porrada, tá? O Charmeleon no Bama Magro. Caralho, esse cara pegaria nível 4 se ele pegasse os dois, mas nem eu, nem o Grinit deixamos ele pegar nível 4. Hype, teamwork, teamwork. Peguei, baforada, dá uma baforadinha no solto aqui, só pra ele ficar esperto. Toma, isso aí. Vai pra trás mesmo, não dá de dash pra trás. Sabe o que é o nome desse dash pra trás dele, chat? Respeito. O nome disso é respeito. Vamos efetuar um furto aqui, já que o Grinit já vai pontuar ali no top, vai demorar muito, né? Eita, pera, mas não era Zero Hora, Django? Meu Deus, o Zero Hora fez uma parte e o Ninja fez a outra. Ah, o Zero Hora ajudou pra ele não tomar invade do Grinit. Ah, tudo faz sentido agora. Eita, porra, bom dia, Zero Hora. Como é que você tá? Percebi que você tá meio low aqui, cara. Percebi que vida não é bem o que tá em alta. Então vamos ter que roubar o bagulho e sair correndo no Flash. Vou só ganhar um Move Speedzinho aqui. Zoom, estamos rápidos. Zoom, zoom, zoom. Ah, qual é, soltão? Você acha mesmo, soltão, que você vai roubar? Eu tenho a Silvion no meu time, que ela viu tudo, filhão. Silvion pegou os dois Buff, tá? O Solto saiu de mãos avoadas. Não é assim que fala. Eu ia falar de mãos atadas, mas não é de mãos atadas também, que eu queria falar. De mãos vazias. O Solto saiu de mãos vazias. O Gary quer muito ponto A, esse um ponto dele, filho. Felizmente, não vai estar dando muito certo, não. Ih, soltão. Vai ter que estar guivando essa torre, meninão. Não vai ter outra. Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar a sair daqui, galera. Calma aí. Ih, soltão. Soltão, se der cabeçada na parede, machuca, tá, meninão? Cuidado, filho. Toma cuidado aí, meninão. Cabeçada na parede, machuca, pô. Soltão fica com enxaqueca hoje depois dessa, rapaziada. Descendo nível 9, graças a Deus. Vou botar o Rupa, que ele é garantido, que ele não consegue parar a gente de maneira nenhuma. Dar mano. Foi pro saco, já. Ele já está nível 8, velho. Como é que a gente está todo level? Eu não consigo ver o HP do Dread. Uh! Dele. Toma, Fire Blast. Fire... Flamethrower. Flamethrower, que ninguém assim fala. Ih, errei o Flamethrower. Quarentinha dos Youtubers. Uh! Ai, que delícia, cara. Podia ter essas 40 do Pikachu. Seria mais gostoso ainda. Mais coisa do que ele. Filhão, numa guerra de Lizardo e Blastoise. Vocês assistiram o Pokémon Origins, né, cara? O Lizardo sempre ganha. Ele era o Pokémon do protagonista? Ele era o Pokémon do protagonista, mas, velho. Fé. Ih, Greninjinha. Dói a baforada do dragão, tá? Cadê ele? Toma. Ih, sumiu. Tá aqui dentro, será? Não. Nossa, ele foi, tipo, lá pra trás. Pô, invisibilidade, Greninjinha é broken, tá? Ultimamente eu venho tendo dificuldade com a segunda skill do Greninj. É com a Invisibilidade, é com os clones. Tá se mostrando uma skill bem broken. Usa Builder Shell Bell, Rock Helmet, Leftovers. Cara, dá aquela pagadinha, desista daquele Pix que eu faço, velho. Vim, então, no Pix. Eu faço. Nossa, viado, aqui. É hora do play, hora da play do Baby Marge, moleque. É a baforada do dragão, filho. Toma. Ai, ai, não. Toma, solto. Você foi flashado. Você achou que você ia me enrolar, filhão? Você foi enrolado. Pra cima de mim, meninão. Pelo amor de Deus. Enquanto você tá flashando, eu já flashei duas vezes, filho. Vamos ajudar nossos aliados a fazer o nosso roll também. Lizardo é broken. Papo reto. Lizardo é broken, velho. Charizard é muito broken, cara. Papo reto. E aí, soltão? E aí, soltão? Tá nível 11 aí, né, meninão? Nível 11, não aguenta a pres... Eita, porra. Ah! Aí, fodeu. Acho que eu morri, rapaziada. Ai, 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 ai. Ai, cacete! Tu dói muito, Zero War. Pô. Eu tinha ult já? Meio que tá in time, mas não é certeza. Eu tô in time se eu pegar uma abelha. Ai, não tinha? Eu peguei e depois eu tinha, então. Tá bom. Mas eu ainda acho que mesmo que eu tivesse ult, não valeria a pena estar ali. Passa bem, mano. Zero tá dando... Não, pô. Ele mutou, né, cara? Ult, infelizmente, é uma mecânica broken desse jogo. Não vai ser muito fácil pegar 15 esse jogo, não. Soltão, eu te desafio a ganhar isso aqui sem ser na farofa, filhão. Tu só ganha isso aqui na farofa. Falei agora. Só ganha se for farofa. Baita, meu time inteiro é gastar ult, né, filhão? Aparentemente... Não dá tempo... Não, menino. Calma. Meu Deus, vamos ter que dar uma esperada aqui em volta, né, filhão. Sou o nível 13, filho. Toma, baforada. Não adianta vir botinho, não. Não adianta ficar puto, não, menino. Não adianta. Não adianta ficar puto, não. Não adianta, filho. Não adianta. Ó, flash pra você, pra você ficar esperto, tá? Meu Deus, 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 meu Deus. Uh! E aí, Soltão? Nem na farofa, meninão. Nem na farofa. O nome da fera é Baby Masu, filho. Não é guizinho, não, filhão. Não é guizinho, não, filhão. Tá que pariu. Tá achando que... É, eu vou levar o Masu pra longe, que senão ele vai smitar. Ah, pode levar pra longe, filho. Vai errar o ult, vai morrer e vai perder o jogo, filho. Se bem que eu não sei se vai perder o jogo mesmo, né? Porque só eu pontuei, o Grinch eu pontuei de volta. Ah, Rio de Lidia. Tá safe, tá safe, tá safe. Tamo bem, chat. Tamo dentro, dentro, dentro. Tamo bem, tamo bem. Vamos recuperar o ult aqui, né? Por via das dúvidas. Aproveitar que a galera tá defendendo lá. Deixa eu recuperar o ult. Prepara pra mais pontos. Risos, risos, risos. Risos, 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 risos. Adeus. E você pense duas vezes antes de me snipar de novo, soltinho. Aham, aham. Aham, aham. Vai sim, tá? Vai sim. Vai pontuar pra caraca. Cara, o Solto não acertou um ult em mim esse jogo, tá? Só isso eu quero falar. Não acertou um ult esse jogo. E da próxima vez, vai sniper na casa da tua avó. Papo reto. Tu vai direto pro YouTube, solto. Oi, YouTube, chat. Chat, pode todo mundo dar oi pro YouTube aí. Pode todo mundo dar oi pro YouTube aí, véi. Salve, YouTube. Salve, YouTube do chat. Tu virou vídeo, solto. Olha aqui, o meu Drolldon com 23k de dano, filho. Quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.